Olá, o meu nome é Carolina, eu tenho 17 anos. Estou me sentindo realmente muito ansiosa com a Covid-19 e os impactos da pandemia na minha vida. O que eu posso fazer? É mais que esperado, numa situação de pandemia, que a gente se sinta ansioso. É importante você avaliar como se você fosse uma pessoa de fora pensando nos seus sentimentos, em suas frustrações, em seus momentos de raiva, de ansiedade, de indignação e até mesmo de satisfação. Então é bem importante que você escreva um pouco sobre os seus sentimentos. E depois de escrever sobre os sentimentos, pense em alguma pessoa de confiança, que se sabe que tenham conselhos interessantes, que ele conheça, que consiga ter esse entendimento dessas emoções. E ao mesmo tempo, é importante que você tente expressar esses seus sentimentos através da arte, através de um poema, de um desenho, de uma pintura. E ao mesmo tempo, quem sabe, tentar dissipar esses sentimentos através de coisas que você gosta, que você tem prazer de fazer, como por exemplo, dançar, fazer uma atividade física que você goste. Lembre que a atividade física, ela vai provocar a endorfina, que é um hormônio que a gente diz que é um hormônio da alegria, do prazer. Busque esses momentos agradáveis, no sentido de que você dissipe mesmo essa ansiedade. Uma rotina diária é super importante também. Nessa rotina, é importante que você pense também na sua qualidade de sono. Horas de sono, elas são super importantes. O ideal é que a gente durma pelo menos oito horas de sono. A gente sabe que os adolescentes não têm, assim, esse entendimento da importância. Eu tenho dois em casa e sei do trabalho que eu tenho pra colocar ele cedo na cama. Lembrem também que o sono da noite e o sono do dia são completamente diferentes. Então, no sono da noite é onde os seus hormônios vão ser produzidos e você vai conseguir atingir esse equilíbrio do seu corpo. Então, além do sono, que você acorde todos os dias nos mesmos horários, que você se alimente nas horas certas, de forma saudável, com qualidade. Muitas vezes, por causa da ansiedade, a gente acaba tendo um apetite maior. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e, muitas vezes, quando a gente quiser comer principalmente as coisas doces e queira exagerar em relação à quantidade de alimentos, a gente lembre que muito disso é por causa da ansiedade. E que você, nesse seu dia, nessa sua rotina, que você consiga colocar seu estudo, seu trabalho, mas também essas atividades que te deem prazer. E que você, nesse seu dia, nessa sua rotina, que você consiga colocar seu estudo, seu trabalho, mas também essas atividades que te deem prazer.